Olá estudiantes, tudo bem? Hablado espanhol? Por mais que essa língua tenha várias semelhanças com a língua portuguesa, a gente sabe que na hora da prova, alguns vocábulos e pegadinhas podem fazer você se dar mal. Mas, como eu sei que o seu objetivo não é esse e você quer se dar bem na prova, então continue aqui com a gente, porque o programa de hoje traz várias dicas para você arrasar. A disciplina da vez é espanhol. E sabemos que muitas vezes, na hora de desembolar a interpretação daquele texto em língua hispânica e gabaritar a prova, as coisas se complicam, não é mesmo? Mas, a professora Joanice Dias está trazendo dicas valiosas para você se dar bem. Vamos conferir? Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Joanice Dias e sou professora de espanhol. Sabe o que a gente vai fazer? Nós vamos hoje aprender sobre como fazer interpretação de textos em espanhol nas provas do Enem. Hum, trabalho durou hoje, né? Mas eu vou tentar deixar mais dinâmico e fácil para vocês. Mas, antes da gente entrar nesse assunto propriamente dito, eu convido a vocês a sentar na sua poltrona e prestar atenção nas dicas que eu vou dar. Antes da gente embarcar na aventura de ler um texto longo de uma prova do Enem, a gente precisa ter o conhecimento linguístico, sim. A gente precisa aprender novos vocabulários. Mas, professora, como é que eu faço isso? Eu não tenho a mínima noção de onde buscar. E quais as referências que eu devo seguir, eu não sei por onde começar. Eu estou aqui para isso. Calma aí. Então, eu vou dar umas dicas muito importantes para vocês. Nessas dicas está leitura, sim. Porque, através da leitura, a gente consegue ter um conhecimento da história geral de cada país. Isso é muito importante. Porque, através do conhecimento de cada país, a gente aprende sobre política, geografia, história, filosofia, sociologia, a ciência, atualidades. Nossa, curiosidades. A gente aprende muita coisa. Sério. Mas, eu ainda, professora, não entendi. Como é que eu vou conseguir ter essa informação? Por que meio? Qual o material que eu vou utilizar para estudar? Fácil também. Vocês podem ler revistas científicas. Através das revistas científicas, vocês vão adquirir mais vocabulário. Vocês vão ter vocabulário rebuscado, informativo, com vários, vários assuntos muito importantes. Mas, professora, ainda é chato iniciar por revistas científicas. Tranquilo. Vocês podem iniciar por ler jornais. Sim, não precisa necessariamente ser um jornal impresso. Vocês podem ter acesso a jornais na web. Fica mais fácil, né? E ler mesmo na tela do celular. Bem prático. Mas, professora, ainda é chato ler jornal. Tá bom. Eu tenho outra dica para você. Sabe qual é? Leitura em gibi. Ah, quem não gosta de ler gibi, não é verdade? Por exemplo, a gente pode ler a Turma da Mônica. Eu amo a Turma da Mônica em particular. Ou então, as tirinhas de Mafalda. Oh, que legal. Tudo em espanhol. Vocês acabam tendo, adquirindo conhecimento muito vasto. Ah, mas tem, professora. Ainda acho chato. Não tem uma coisa mais animada, mais empolgante. E que a gente pode aprender isso? Tem. Tem sim. Sabe qual é essa forma animada e empolgante? Música. Quem não gosta de ouvir uma boa música? E quem não gosta de aprender um novo idioma ouvindo música? Então, quando a gente para para cantar uma música, a gente tem que aprender a letra, certo? Isso acontece na nossa língua. E isso também vai acontecer quando a gente para para ler uma letra de uma música. E quando a gente faz essa leitura, a gente acaba adquirindo novos vocabulários, sendo que é muito mais prazeroso, não é? Além de palavras que a gente não conhece, a gente ir lá no dicionário e conhecer aquela palavra. Ai, que legal! Não sabia o que significava isso. Vocês acabam fazendo a interpretação também da música. E conhecendo também curiosidades e particularidades, como a dança, como de onde vem aquela música, como por que vocês conheceu, se é famosa em tais lugares, sobre a cultura daquele país. Nossa, muita coisa que vocês podem conhecer através de uma música. Beleza? Vamos agora para o nosso tema maravilhoso, que é como a gente faz a interpretação de textos em espanhol para a prova do ENEM. Vamos lá! Continua sentada aí que a gente vai continuar o nosso assunto. Então, um dos grandes, grandíssimos erros que os estudantes cometem é simplesmente embarcar na aventura de, ao abrir a prova e ir para a parte de espanhol, ler aqueles textos imensos. Nossa! Isso é um erro muito grave. Porque a primeira coisa que você deve fazer é ler, interpretar o título do texto. Sim! Isso é fundamental. Porque através disso, você vai entender o contexto da história. A segunda coisa que você deve fazer, além de ler o título do texto, é também ir para o enunciado. Porque o enunciado vai te direcionar para o caminho que você deve seguir. Se a resposta está na interpretação da introdução através do título. Se a resposta está no corpo do texto. Aí, nesse caso, você tem que ler. Ou se o próprio enunciado traz as questões nele mesmo. E aí, não precisa você ler o texto. Você só vai ter que fazer uma interpretação. Bem fácil, não é? Nesse caso, de você ler o texto inteiro, você tem que ficar atento a uma coisa. Leia com tranquilidade. Não fique desesperado para saber a tradução, para traduzir ao pé da letra. Uma dica que eu sempre dou. Traduza como você falaria no português. Sabe por quê? Fica mais fácil de entender. Outra dica. Eliminar as questões absurdas. Sabe quando vem questões que não tem nada a ver com o que o texto está pedindo? Então, nesse caso, você elimina logo de cara. Sabe por quê? Vai te ajudar a encontrar a resposta certa. Outra dica é você responder. E não voltar atrás. Nossa, esse é mais um dos grandes erros que os estudantes fazem. Lê, lê, lê. Responde tudo bonitinho. Continua respondendo as outras questões. Depois, no final, sabe o que faz? Volta para aquela questão que você respondeu e acaba que você lê e diz assim, não. Mas, não, essa questão é outra. E você acaba ficando com dúvida. E muitas vezes, a primeira questão que você colocou lá, a primeira vez que você assinalou, é a resposta correta. E você acaba errando. Errando por não acreditar no seu potencial. Então, respondeu? Parta para a próxima e continue. Só volte se você não tenha respondido a questão. Então, essas são as dicas muito básicas e fundamentais para você aprender a interpretar o texto. Lembre-se sempre. Não traduz a palavra por palavra. Isso vai ser muito desgastante. E sempre siga essas dicas que eu dei para vocês, porque vai ajudar muito. E lembre-se também de quando você for fazer uma leitura, tentar fazer a tradução na sua cabeça de uma forma de como você falaria no seu cotidiano. Você vai ver que vai ficar muito, muito mais fácil. Faz esse teste, sabe com o que? Com as músicas. Vai ser uma forma bem prazerosa inicialmente. Vocês iniciam com a música, mas não fiquem muito tempo com elas, não. Aí pegou um gosto pela leitura e adquiriu mais vocabulário. Inicie com os textos científicos. Inicie com revistas, com jornais. E assim por diante. E boa sorte pra vocês. Espero que a gente possa se ver mais. Tchau. Olá, boa tarde, boa noite. Eu sou o Romeu, sou o Romeu, sou professor de espanhol. Estou bem informal hoje, porque nossa live é da minha casa. E sejam todos e todas bem-vindos à Universidade para Todos, às aulas de espanhol. Pessoal, junto com a redação, diria eu que em uma estrangeira talvez seja que veja um bispo papão para quem está começando essa vida de vestibular, de Enem, que é ingressar na faculdade. Porém, nunca estudou uma língua estrangeira, só teve aquele inglês ou espanhol básico da escola. E agora? Bom, pessoal, primeiro, se você não sabe nada de língua estrangeira, um caminho é um espanhol. Por que um caminho é um espanhol? Porque espanhol é uma língua que tem semelhanças com a língua portuguesa, muitas diferenças, mas muitas semelhanças. E nós vamos ajudá-los, ajudá-las a compreender o espanhol, a conseguir compreender o texto, a conseguir traduzir o texto e responder questões sem muitas dificuldades. Essa é a nossa pretensão. Depende de nós e depende também de vocês. Pessoal, nós trouxemos, nesta aula, neste encontro, um pouquinho de semântica, um pouquinho de domínio lexical. O que é a semântica? É o termo que se refere aos muitos aspectos das palavras, o significado, o sentido, a interpretação textual, e a interpretação linguística que vocês precisam para a compreensão de um texto, principalmente em língua estrangeira, uma língua que vocês estão aprendendo agora. Para quem já sabe, vem da língua. Bom, primeiro, como é que eu faço para conseguir compreender um texto em espanhol sem muitas dificuldades? Primeiro, eu tenho que estudar um pouquinho, um pouquinho de palavras que são bem diferentes do português e que eu preciso ter na minha mente o sentido dentro de contextos destas palavras. Eu só trouxe aqui quatro pequenos exemplos de palavras para aqueles que acham que espanhol é exatamente igual ao português. Não é exatamente igual, mas é muito parecido. Exemplo, se você está lendo um texto e se depara com uma palavra aum, tem o mesmo significado de todavia. Só que aum e todavia, nenhuma das duas palavras significam o nosso todavia do português. Ambas significam, traduzindo para o português, ainda. Como é que eu digo ainda em espanhol? Aum ou todavia. Estou lendo o texto, aparece uma palavra diferente, sin embargo. Caramba, o que é isso? O que é sin embargo? Sin embargo, um dos sentidos da palavra sin embargo, entretanto. Desarrollo. Desarrollo é uma palavra que vocês vão observar em qualquer texto ou na maioria dos textos que lerem em espanhol, desarrollo é desenvolvimento, crescimento, aumento, fomento. Pode significar muitas coisas, mas um dos significados da palavra desarrollo é tudo que tem em desenvolvimento, em crescimento. P, C, A, ou a pensar D. Bom, P, C, A é um pouco diferente. A pensar D já é grafado assim como no português. Apesar de eu preciso começar a estudar estas palavrinhas que são corriqueiras, em qualquer texto, oral ou escrito, e que são diferentes do português para que eu compreenda. Próximo slide. Outro grupo de palavras que eu preciso buscar na internet, buscar em Google, que são diferentes do português, ou que são parecidas com o português, mas com um significado diferente que pode me levar à confusão. Os heterossemânticos, também chamados de falsos combinados ou falsos amigos, são palavras que são grafadas bem parecidas ou iguais ao português, mas com um significado, sentido diferente. Exemplo. Embaraçada. Alguém embaraçada, em português, significa que é atrapalhada, enrolada. Em espanhol, grávida. Olha que diferente. Rato. Para nós, o animalzinho, o gato gosta de comer. Em espanhol, um momento, um momentinho. Rato. Basso. Vejo lá, penso que é vaso, mas não é. Corro. Taça. Opa, vamos tomar o vinho. Taça. Não é a nossa taça, é a xícara. É para tomar o chá, o café. Doce. Opa, vamos merendar doce. Não. Doce. Uma dúzia. Doce. Preciso, também, atentar para os heterossemânticos. Vai depender muito do meu objetivo. Quero, de fato, passar no vestibular. Quero, de fato, ser bem-sucedido no Enem. Vou buscar essas coisinhas na internet, começar a memorizar, estudar, para que, na hora que eu me deparar com o texto em espanhol, eu consiga entender, compreender, descobrir o sentido das palavras sem perder muito tempo. Já que essas provas são convistências, eu preciso de tempo para a redação, para outras questões. Vamos lá. Algumas dicas, pequenas dicas de tradução. Em outros encontros, em outros momentos, vocês terão muitas outras dicas mais extensas, mas só para pincelar um pouquinho, antes de um texto que a gente vai começar a compreender um texto aqui. uma de duas dicas únicas. Primeiro, as palavras que é em espanhol terminam em ion, que em português é an. Isso é muito simples, muito fácil. Somente lendo em espanhol a gente já consegue compreender essas diferenças no final de palavras entre as duas línguas. Exemplos, ilustracción, emoción, canción, visión, ilusión. Todo mundo já entendeu o que é ilustração, emoción, canción, visión, visión. Palavras que terminam em idade, em português, em espanhol vai terminar em idade, com demudo, felicidad, universidad, capacidade. Fácil ou não? Mais duas dicas, galerinha. Palavras que em espanhol, na penúltima sílaba, sendo esta sílaba tônica, nós temos ou em espanhol, em português vai ser ou, por exemplo, ouro, outro, tesouro. Eu proposto em idade, um monte de palavras que nós temos em português, que é ou, ditonga ou, na penúltima sílaba em espanhol, ou. Palavras que nós não ditongamos, que em português é ou, em espanhol, ditonga para o e, como por exemplo, fuego, fogo. Luego, logo, cuento, conto, e assim por diante. Palavras que nós ditongamos também na penúltima sílaba. Bandeira, em espanhol, bandeira. Madeira, em português, madeira. Primeiro, em português, primeiro. Temos muitas outras dicas. Por hoje, somente estas seis dicas, desde as duas anteriores, mas estas quatro. Outro exemplo, onde em português, na penúltima sílaba de palavras tônicas, nós temos sílaba tônica, né? Nós temos e, em espanhol, ie. Exemplo. Miedo, português medo. Tiempo, português, tempo, e assim por diante. Preciso estar atento a essas semelhanças e diferenças para quando me deparar com o texto, vou ler e vou compreender sem precisar pensar em português. Vou pensar em espanhol. E agora, vamos ao nosso texto sobre o tema tão atual, que é o coronavírus. Vamos ler um texto aqui em espanhol, vamos ler em espanhol, começar a compreender. Bacuna contra o coronavírus. Pessoal, pelo contexto, bacuna, o que seria bacuna? Não vamos pensar em Timon e Punga e pensar em racuna, não. Não tem nada a ver, bacuna. O que é que as pessoas estão em busca hoje contra o coronavírus? Bacuna, a gente, deve ser vacina. E é isso mesmo, vacina. Vamos lá, vamos ao texto. Uma vacuna contra o coronavírus. E no deporte, há umas competições de velocidade e outras de resistência. Será que eu entendi? No deporte, o que é deporte? Que é a carreira, competiciones, as carreiras ou carreiras, corridas, competiciones. Já sei que é competições de velocidade e outras de resistência. Estou falando de quê? Claro que é de esporte, galera. Estou falando de esporte. Na carreira contra o coronavírus, sem embargo, exame, mas ao mesmo tempo. De competições e de resistência. Já comecei a compreender meu texto sem me preocupar em traduzir palavra por palavra. Vamos ao próximo parágrafo. Pessoal, um monte de palavras. Consigo compreender o sentido? As medidas de confinamento. Se eu estou antenado com a questão do coronavírus, com o que está acontecendo, eu sei que nós estamos enfrentando medidas de confinamento, distanciamento social, que serve para exigir o embate desta primeira ola de contágio. O que é embate? Eu sei que é embate em Português, é a mesma coisa espanhol. Ola de contágio. Eu não sei, eu nunca estudei espanhol, comecei a estudar espanhol agora. Eu não sei o que significa a palavra ola, mas eu assisto futebol e eu lembro que quando a torcida começa a fazer aquela ola, que lembra uma onda, então já consegui traduzir meu texto, já consegui traduzir meu parágrafo e já sei o que significa ola. Ola de contágio. Onda de contágio de um vírus no erro paraliguado, nuestro organismo no tiene defensas. No tiene. Eu dedico para vocês. Miedo, siedo, tiene. Pelo contexto, é uma palavra bem diferente. Esse é um verbo do verbo tener, significa ter. Para o qual nosso organismo não tem defesa. Claro que o que eu estou fazendo com vocês agora, meus amiguinhos e minhas amiguinhas, é ajudar a traduzir o texto rapidamente. A compreensão, uma vez eu traduzindo mentalmente aí, no sentido rápido, bem aproximado do parágrafo do texto, eu vou voltar para compreender o que é que o texto quer dizer, ler as perguntas que aparecem e ver o néximo entre as perguntas e os parágrafos. Mas eu não preciso me preocupar na tradução de um texto, de uma língua para outra, com cada palavrinha ou significado a cada letra. O importante é que eu entenda o sentido do parágrafo. Este segundo parágrafo me apresentou ideias sobre que nós precisamos ficar isolados e e que existe uma luta para vencer esse coronavírus, descobrir um jeito de deixarmos de estar isolados, afastados, confinados, por conta desta onda de contágio. Próximo parágrafo. Próximo parágrafo. Vamos lá. Nuestras casas anservidas ou como trincheiras. Eu não sei o que significa ã. É um verbo também, pretérito, perfeito. Anservido, mas eu estou entendendo aqui que nossas casas servem. Só que aqui está no passado. Nossas casas serviram, têm servido como trincheiras, trincheiras, como na guerra. Pelo tarde ou temprano, tendremos que salir. Mas tarde ou, contrário de tarde, temprano, tarde ou cedo. Nossas casas têm servido como trincheiras, mas tarde ou cedo tendremos que salir. Pelo sentido aí, pelo contexto dos parágrafos que estamos lendo, do assunto coronavírus, mais tarde ou mais cedo, teremos que sair. Então, mesmo que eu não saiba o significado dos verbos, tendremos e salir, pelo contexto eu entendi que é teremos que sair. Sem muita dor de cabeça, sem muita preocupação. Vamos ao próximo parágrafo. Por isso, ao tempo que estamos resguardados, os científicos trabalham a toda velocidade para encontrar uma vacuna. Claro que eu entendi o parágrafo. Só eu tenho calma, ver as dicasinhas e voltar. Por isso, ao tempo, em tempo que estamos presos, resguardados, presos em nossas casas. Eu lembro do parágrafo anterior, que nossas casas servem de trincheiras, estamos presos em nossas casas. Os científicos. Eu não tenho esta palavra em português, científico. Mas são as pessoas que trabalham com ciência. Então, lembro quem são as pessoas que trabalham com ciência. Os cientistas trabalham a toda velocidade para encontrar. Eu já vi lá no início o que significa vacuna. Encontrar uma vacina. Vamos ao próximo parágrafo. Eu tenho. Eles saibem de covid-12. Não sei o que é. Não sei em português, não sei em espanhol. Eu preciso ir lá perceber o que é sabes. Claro! É o vírus. É uma versão do vírus. Mas eu não tenho que ficar preocupado com a sigla, com o significado. Eu quero entender o que eu deixo. Eles saibem de covid-12. O tipo de coronavírus que causa a enfermidade, a doença, se estende rapidamente pelo mundo e a grande maioria da população é saúm. Eu dei uma dicasinha lá, uns três, essa palavra no início, a um, ainda, eu tenho que memorizar para que nos próximos textos, toda vez que aparecia a um, ou todavia, eu sei que significa ainda. A grande maioria da população é ainda vulnerável ao contrário. Vamos ao próximo parágrafo. Los expertos coincidem que uma vacuna poderia servir como uma proteção duradeira para os humanos. Los expertos, quem que é esse experto? Eu tenho a palavra em português com um pouco uso, então quem é esperto em algo, quem é experiente? Então, eu vou buscar aqui no contexto, os expertos coincidem, os especialistas coincidem, coincidem em que? Pensamento, eles concordam. Então, que uma vacina poderia servir como uma proteção, lembram da dica? Ion, protecção duradeira, duradeira, duradoura para os humanos. Então, o que eu quero dizer é que as medidas de confinamento se levantem mais rápido e de forma mais segura. e traduzir não é eu pegar a palavra, a palavra estou repetindo para vocês, e procurar traduzir para o português. Isso me atrasa. Eu tenho que ler o texto e procurar compreender se dá essa pausa toda. Claro que vai ter, se você não é falante, se você não domina ainda fluentemente a língua espanhola, você vai precisar, em algum momento, estar causando, para entender direitinho, o sentido, o significado, o contexto em que aquela palavra, ou aquele termo, aquela expressão, aquela frase inteira, está sendo inserida, para que eu não tenha problemas com a interpretação textual. Próximo? Acho que é o último. Cerca de 80 grupos de investigadores trauacos a um ritmo frenético para desarrolar. Desarrolar essa vacuna. Desarrolar. Eu nem quero me preocupar com o sentido da palavra desarrolar. Dá para eu entender, mesmo que eu não saiba que desarrolar é desenvolver, que eu mostrei na dica para vocês, mas dá, somente lendo o parágrafo, dá para eu entender o que é desarrolar. Cerca de 80 grupos de investigadores, pesquisadores, investigadores mesmo, trabalham a um ritmo frenético para fazer acontecer. Entende o sentido da palavra desarrolar? Para desenvolver essa vacina. E, ao menos, seis deles já se perfilam como líderes de competência e já estão se apresentando como aqueles que vão conseguir ou que estão conseguindo que os resultados estão sendo positivos na busca de uma vacina contra o coronavírus. Galerinha, é difícil compreender um texto em espanhol? Não, não é difícil. Eu vou precisar estudar, eu vou precisar seguir dicas de tradução, vamos dizer assim, de palavras, mas, mais do que isso, eu vou precisar conhecer algumas palavrinhas que são corriqueiras, que aparecem em qualquer texto, que são diferentes do português, outras que são grafadas iguais, mas que têm sentidos, significados diferentes. Eu preciso conhecer os heterossemânticos ou falsos amigos, e também dicas de tradução, estudar um pouco de verbos, tempos passados principalmente, para que, quando eu leio meu texto, eu não tenha esse problema de perder tempo para entender o que está escrito. Um beijo no coração do professor Romeu, e vamos, firme e forte, que conseguiremos passar no vestibular e passar no engano. Beijão a todos. Agora, nós vamos fazer um quiz. Editor, coloca o relógio aí na tela, vamos lá. 3, 2, 1, valendo! O que é função da linguagem? Quantas são as funções da linguagem? Qual o objetivo de cada uma delas? Tempo esgotado. Parou para pensar, né? Não fique com dúvidas. A professora Ramili Gonzaga está vindo aí para poder esclarecer para a gente todas essas questões. Vamos assistir? Meu nome é Ramili. Eu vim fazer parte do projeto PT para falar de um tema recorrente em diversas edições do Enem, no que se refere à língua espanhola. Trata-se das funções da linguagem. As funções da linguagem, elas se dividem em seis. Sabe quais são elas? São a função emotiva, que consiste em explanar emoções e sentimentos. E ela está centrada no emissor da mensagem. Também temos a função apelativa. Ela centra-se no receptor e ela funciona para convencer ou influenciar o outro. Temos a função metalinguística, no qual a linguagem, ela utiliza de si mesma para se explicar. Ela está centrada no código. Essa função metalinguística acontece, por exemplo, em aulas de português, no qual o professor utiliza da própria língua para explicar a língua. Temos a função poética, utilizada frequentemente na literatura, porque é uma função centrada na mensagem, na beleza da mensagem, na forma como ela é passada. Temos como exemplo contos, poemas, por exemplo, quando se utiliza rimas. A função fática é a quinta função. Ela se centra no canal e serve para interromper, iniciar ou finalizar uma comunicação. Por exemplo, tchau, olá, buenas tardes, buenas noches. Temos, por fim, a função referencial. É uma função que se baseia em fatos reais. É uma função objetiva e que serve para tratar de assuntos comprovados, fatos comprovados. É muito utilizado em textos jornalísticos, é muito utilizado em... Também é utilizado em artigos científicos, certo? E como exemplo disso, hoje eu vou trazer aqui para ilustrar um texto, certo? Um texto do jornal BBC, e ele se intitula A vacuna contra o coronavírus. Quais são as três fáceis para ele deixar o olho? Certo? Um texto que trata sobre a atual luta contra o coronavírus, no qual diversos cientistas e especialistas, eles estão trabalhando para conseguir fabricar, vamos dizer assim, uma vacina para combater esse vírus, até porque no momento é a única forma utilizada para combater o isolamento social, mas realmente tem muitos, cerca de 80 grupos, diversos países trabalhando nessa vacina, certo? E nesse texto que eu estou me referindo, ele no seu quarto parágrafo, ele traz, por exemplo, a função apelativa. Ele, como um todo, é um texto da função referencial, mas dentro dele, nós podemos encontrar outros tipos de funções. No quarto parágrafo, onde se fala, os científicos trabalham a toda velocidade. Quando ele traz isso a toda velocidade, ele está se utilizando de uma forma de sensibilizar, não é? Como vê, para que o leitor se sinta familiarizado, compreenda a pressa que se tem em conseguir desenvolver essa vacina, certo? A função emotiva nós encontramos no último parágrafo, certo? Quando o texto fala assim, Então, nesse último parágrafo, ele traz sua emoção para dizer que temos muitos obstáculos, certo? Isso ele não se embasou em nenhum dado oficial, ele simplesmente disse que temos muitos obstáculos e que qualquer erro nesse momento de desenvolvimento da vacina pode ser catastrófico, certo? Aí a gente percebe a função emotiva. E como eu disse, o texto como um todo é da função referencial, mas, especialmente no sexto parágrafo, nós vemos aqui quando ele fala 80 grupos de investigadores trabalham a um ritmo frenético. Então, ele fala de especialistas. Então, ele está tratando de um um respaldo científico para essas informações referentes à produção da vacina. Como também o site, desculpe, o texto é de um site, de uma revista, desculpe, de um jornal conhecido, né? Então, é um veículo também confiável. Trata de fatos reais. Então, por isso, a função referencial. Somente para concluir, eu quero lembrar que para comunicação é necessário que se tenha uma emissor, que é quem manda a mensagem, o receptor, que a recebe, além disso, o canal e o meio através do qual essa mensagem é enviada. Então, ficamos por aqui. Tchau, tchau. E aí, conseguimos te ajudar com o programa de hoje? Espero que sim. Agora é só ler bastante, ouvir músicas em espanhol, também assistir filmes com legenda em espanhol ajuda bastante, e estudar, estudar e estudar. Esse é o único caminho para chegar até a aprovação. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Muito obrigado por nos acompanharem até aqui e até a próxima edição. Hasta luego. Adiós. E aí E aí E aí E aí Obrigado.